Fala galerinha do YouTube, Vichão na área, vim trazer pra vocês aí a avaliação de dois POTMs que saíram hoje, né? A gente vai lá, vai dar essa conferida, vai falar pra vocês se vale a pena ou se não vale a pena, bora lá conferir, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve e compartilha pra chegar ao maior número de pessoas possível, bora! Bom, rapaziada, hoje nós tivemos dois POTMs, isso mesmo, dois POTMs, aqui tivemos aqui o POTM do Robin Lenormann e tivemos aqui do Luke Browers, acho que assim que se pronuncia um POTM é da Eredivise e o outro é da La Liga, né? Saiu aí um volante e um zagueiro. Bom, primeiramente a gente vai avaliar a carta, né? A carta desse holandês, ela vem com dois de finta, dois de perna ruim, é uma carta média-média, 1,83m, overall 81. Bom, ele tem uma aceleração legal, até um pique legal. A linha dele de finalização, né? De ataque ali, tá bem, bem ruim. A linha de passe, ele tem dois esquisitos bons ali, passe curta e lançamento. Já na linha de físico ali, ele tem um bom físico, uma boa combatividade, um bom carrinho, uma boa dividida de pé, um cabeceio bem ruim, né? Apesar da impulsão ali, 73. Bom, é o status de uma carta, 81, né? Dois de perna ruim, dois de finta. Não tem um overall bom, não tem um overall bom. Vamos ver o que pede lá, vamos ver se vale a pena. Aqui me pede jogadores da Holanda, mínimo um, a classificação geral do time 83, pô. Veio que eu acho que sacanagem, entre aspas, tu mandar um elenco 83 por uma carta 81. Eu acho, eu acho que até então aqui eles se equivocaram. Eu acho que não vale a pena, até o momento não vale a pena. Entrosamento de 80, o número de jogadores no elenco 11. Nada tão atrativo ou agradável por um overall 81 do POTM da Eredivise, né? Eu acho que aqui eles meio que vacilaram. Não vale. Até então eu mando aquele símbolo de não vale a pena ali pro Browards. Até o momento vamos avaliar agora o Lenormand, né? O Lenormand aí da La Liga. Vamos ver como que tá essa cartinha aí. É um overall 84, até maior do que o Browards ali, o Norman, né? Ele vem com 3 de perna ruim, 2 de fita, média média, 1,87m, pro zagueiro aceitável. É um jogador do Real Sociedad. Com a aceleração dele 69, o pique é 77. Não é aquele cara tão rápido. Talvez, com uma carta de sombra, possa dar pra jogar, né? Fôlego 65, meio que uma... Complicado, complicado, uma piada, né? Colocar um jogador com 64 de fôlego. É, 74 de combatividade. Bom, frieza 64, condução 58, né? Carrinho 84, cabeceio até bom. Eu acho que uma carta que... Horrorosa, horrorosa. Pede um elenco ouro mínimo 11, né? Seja não raro. E pede um jogador do Real Sociedad com elenco 82. Assim, pra forragem, pra forragem, ele é uma carta 84, né? Se você conseguir ali montar um time de 82, de repente, né? De repente, pra forragem, não, também não valeria a pena, rapaziada. Nenhum dos dois vale a pena. É, horrorosos. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha aí. Um grande abraço pra vocês e fui! Tchau, tchau, tchau!